Gente, voltei aqui no canal pra mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre perfumes que eu tentei gostar, mas eu não consegui. Existem esses perfumes, perfumes que às vezes eu gostei do frasco ou gostei de fato da proposta, mas infelizmente eu não consegui gostar de nenhum deles. Então hoje eu vim poder falar um pouquinho de cada um e o que que aconteceu, né? Bora pro vídeo! Voltei aqui pra mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre alguns perfumes que eu queria ter gostado, mas eu não gostei. E daí eu vou explicar pra vocês ao longo do vídeo sobre cada um deles e por quê. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar a foto porque eu não tenho mais ele, eu adquiri a canetinha, mas acabei dando, né, passando pra frente porque não ficou bom em mim, é o Celebre a sua força. Gostei muito da proposta, do nome que ele veio, né, desse momento todo que a gente tá passando mesmo, da gente celebrar, dizer, né, é uma maneira também de dizer que somos fortes, porém o perfume não ficou bom na minha pele. E eu achei que fosse ficar porque ele teve uma saída muito agradável, tava com preço também muito bom, só que não deu certo, então acabei criando algumas expectativas, mas ele não ficou bom na minha pele. E apesar de ter nota de frambuesa, que é uma nota que eu gosto demais, veio junto com uma pimenta preta que se destacou, eu até brinquei no vídeo que eu falei sobre ele, que eu fiquei me sentindo temperada, porque essa pimenta preta destacou demais, e também tem nota de violeta, de beijoinho, então assim, tinha tudo pra mim, pra ser uma fragrância que me agradasse. Porém, não deu certo mesmo, essa pimenta se destacou e não ficou bom. Então acabei criando expectativas, né, eu mesma criei essas expectativas e não deu certo. E o segundo perfume que eu queria ter gostado, mas não gostei, é o Queen Vanilla, ele é da Nativa Espada, Carlos Boticário, cheguei até a usar, e esse aqui eu confesso pra vocês que eu tentei usar. Em algum momento ou outro ele acabou agradando, mas não foi nada de nossa, como eu gostei. Sabe quando você pensa assim, ah, dá pra usar? Mas mesmo assim, não deu pra usar. Eu tentei, ele tá bem cheio, como vocês podem ver, inclusive ele tá pra desapego, né, vou doar pra alguém. Eu tentei gostar dele, pela proposta que eu vi desse frasco, muito bonito, eu confesso que eu me cantei pelo frasco. É, tava com um preço muito bom, eu peguei uma promoção incrível, eu paguei 50 reais nesse perfume. Faz um tempo, mas o Boticário tava quase que dando pra gente de presente, porque eles entraram todos na promoção. Inclusive eu ainda quero conhecer o vermelhinho dele, mas eu queria ter gostado desse, só que eu não consegui. E eu acho curioso, porque ele tem notas de várias frutas, como pêssego, framboesa, ameixa, se eu não me engano ele tem bergamota, não tenho certeza. Mas tem alguma coisa aqui que não deu certo. Aí vem a baunilha de Madagascar, o âmbar, que pra mim esse perfume se resume nessa baunilha. Não tem nada a ver com baunilha de bolo, essas baunilhas mais bobinhas, eu gosto também de baunilha mais bobinha, mas também gosto da baunilha mais adulta. Só que aqui eu não consigo encarar nem de um jeito nem de outro. Ficou uma baunilha totalmente diferente, não foi algo que me agradou. E eu acho que por conta dessa baunilha ter ficado carregada demais, e engraçado, é um perfume que é bem carregado, só que ele também quase não fixa. Ele sai, naquela explosão toda você pensa, nossa, que perfumão, pronto, ele sumiu. Então acho que por conta disso também que acabou não me agradando. Então o segundo perfume aqui que eu queria ter gostado, mas eu não gostei, é o Queen Vanilla da Casa Boticária. E o terceiro perfume que eu queria ter gostado, mas também não gostei, foi o Lira. Gente, como eu queria ter gostado desse perfume. Eu confesso pra vocês que eu cheguei a encomendar o perfume, tá? Eu achei o frasco tão lindo, parece uma joia, um frasco perfeito. Eu cheguei a encomendar o perfume. Daí um dia eu consegui experimentar por uma amostra, e não deu certo. É um perfume que me deu muito dor de cabeça, me fez muito mal. Eu queria ter gostado muito da fragrância dele, ela acabou não me agradando por conta de ter me feito mal. Daí eu consegui, né, cancelar, porque eu tinha pedido pra uma amiga que vende, e daí ela não tinha passado o pedido. Ela tava terminando de passar. Fiz desculpas a ela, encomendei um outro perfume, né, porque eu já tinha pedido. Então, eu comentei uma outra coisa no lugar, mas acabei não comprando, porque ele me fez muito mal. Só que eu queria ter gostado tanto dele, porque o frasco dele é muito bonito, parece uma joia, como vocês podem ver. Outro perfume que eu queria ter gostado, mas eu não gostei, foi o Mor, Liberta. Olha, esse também eu queria muito ter gostado, porque eu gosto da linha. Eu tenho alguns, eu acho que eu tenho uns sete, mais ou menos, aqui da linha. Queria ter gostado, porque veio uma proposta também bem bacana. Eu acho que quando eu vejo uma proposta assim, me deixa mais tentada a comprar. Então, veio nessa proposta de ser um perfuminho compartilhável, e eu achei assim, nossa, ele vai ser super fresco. É um perfume compartilhável, né, então geralmente nessa pegada de ser um perfume mais fresco. E na minha pele, ele se resumiu a cheiro de cigarro misturado com perfume. E também não achei ele compartilhável, não. Nós sabemos que os perfumes não tem gênero, tá, tudo bem, não tem. Só que alguns perfumes que a gente acaba usando, vai remeter logo a um homem ou uma mulher. E quando eu usei aquele perfume, eu senti totalmente o cheiro de homem, que tinha se perfumado bastante, tinha ido, sei lá, num baile, numa boate, e tinha voltado com aquele cheiro de cigarro que ficou impregnado nele. E é um perfume que tem nota de pimenta rosa, nota de maçã, que é uma nota que eu gosto demais, mas não senti nele. Tem nota de jasmin, e eu acho que o que desandou todo o negócio aí é essa nota de camurça. Também tem amba, mas essa nota de camurça, pra mim, acaba desandando. É difícil de algum perfume que eu goste e que tenha. Tem até um que é curioso, é o Floracenso Encanto. Ele tem essa nota, e eu amo o perfume, porque eu não sinto a camurça. Então, também gostaria, né, que tivesse dado certo, mas ele também não deu certo por aqui. E outro perfume também que eu gostaria que tivesse dado certo, porque eu também fiquei muito curiosa, né, porque ela foi lançada na nota de cacau, pensei, poxa, ela tem um cheiro bem bacana de chocolate, mas também não deu. É o Crisca Mania. Ele tem nota de sal, de comarina, de nozes, de cacau, de caramelo, tem muitas madeiras. E, assim, pra mim, ele também se resume no cacau misturado com caramelo. Sinto um toquinho do sal, mas não é nada demais, é, salgou demais o perfume. Se a gente puder falar português, claro, não é isso. Só que, assim, se resume o mesmo, mais no caramelo do que no cacau. Eu gostaria de ter sentido nesse perfume, é, o cheiro de chocolate. Se tivesse vindo com o cheiro de chocolate, pra mim, já tava perfeito. Então, eu queria ter gostado do Crisca Mania, mas eu também não gostei dele. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!